Olá, pessoal! Eu sou a professora Ana Maria e no vídeo de hoje nós vamos estudar sobre algo que não vemos, mas podemos sentir. Não possui cheiro, mas que sem ele não existe vida. O que será? O ar! Acertou quem disse? O ar! Vamos lá? O ar está em toda parte. Embora não possamos vê-lo nem tocá-lo, podemos comprovar a sua existência observando o seu movimento através do vento. O vento que faz os cabelos e folhas voarem, que movimenta as roupas no varal e que faz uma pipa voar. O ar possui algumas características. O ar não tem cor. Não conseguimos ver o ar que faz uma pipa se movimentar, mas conseguimos ver o seu movimento. O ar não tem gosto, isso mesmo, nem cheiro. Quando nós sentimos o cheiro de um bolo quentinho saindo do forno ou de chulé, nós na verdade não estamos sentindo o cheiro do ar, e sim aquilo que está nele. O ar ocupa espaço. Observe. Quando enchemos uma bexiga, o ar ocupa o espaço que está dentro dela. Apesar de nós não vermos o ar, ou seja, dele não possuir cor, ele ocupa sim lugar no espaço. Vamos precisar de uma vasilha com bastante água, um copinho pequeno e algodão. Nós vamos colocar este algodão dentro deste nosso copinho pequeno, de modo que ele fique bem firme, vamos apertar bem ele, lá no fundo do nosso copo. Ele não pode descer quando nós virarmos, ok? Então, aperta bem ele lá dentro. Se você virar e ele não descer, este é o ponto certo. Agora, nós vamos colocar este copinho aqui, este recipiente, dentro da água de barriga. Vejam, está aberto, não tem nada aqui, certo? Só temos o algodão lá dentro, o algodão seco lá dentro, certo? E nós vamos mergulhar este recipiente dentro da água, de modo que a água vai cobrir todo ele. Vejam que ele está bem cheio de água. Está até a boca de água para que nós possamos encobrir por completo este nosso recipiente. Vamos colocar, mergulhar ele de boca para baixo. Vamos ver. O que será que vai acontecer? E agora? Será que o nosso algodão ficou todo enxercado? Eu vou retirar e vamos verificar. Um, dois, três e... Opa! Vi que entrou um pouquinho de água lá dentro. Será que molhou o nosso algodão? Uau! Ele está sequinho, pessoal. Vejam. Vou tirar aqui para vocês verem. Apesar de nós termos mergulhado todo o recipiente, vejam. O algodão está sequinho. Por que será que isso aconteceu? Eu te explico. Porque o ar, quando nós colocamos este nosso recipiente de boca para baixo, existe ar dentro deste recipiente. E esse ar, por ocupar espaço dentro dele, não permite que a água atinja o nosso algodão. Então, viram só? O ar, apesar de não ter cor nem cheiro, ocupa sim espaço e impediu que o nosso algodão fosse todo enxercado. Realize aí na sua casa. Tenho certeza que você vai gostar e vai se surpreender. O ar, ao contrário do que muitos pensam, tem peso. Isso mesmo. Observe este experimento que eu fiz aqui em minha casa. Eu reproduzi uma balança. Peguei, então, um palito de churrasco, amarrei um barbante no centro, dois barbantes na lateral e procurei encher as duas bexigas do mesmo tamanho. Agora, vejam, este nosso palito está reto. Isso quer dizer que elas estão com aproximadamente o mesmo peso. Agora, vejam o que acontece se eu estourar uma das bexigas. Observe. Viram só? Olhem o que aconteceu com o palito. Ele desceu deste lado. Por quê? Porque o ar que está dentro desta bexiga pesa, fazendo com que ele abaixe um dos lados. Viram só? Você pode fazer esse teste aí na sua casa. Assim, nós podemos concluir que o ar não tem cheiro e nem cor, mas ele tem peso e também ocupa espaço. O ar é uma mistura de diferentes gases, como o nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico, os quais formam uma camada ao redor da Terra, conhecida como atmosfera. O ar é formado por uma mistura de diversos gases, os quais estão presentes em diferentes quantidades. Observe essa representação da distribuição dos gases na atmosfera. Os pontinhos vermelhos representam o nitrogênio, os azuis, o oxigênio e o verde, o gás carbônico. Observe qual está em maior quantidade. Para representar ainda melhor esta quantidade, eu peguei uma folha com 100 quadradinhos. Observe. Aqui, no total, nós temos 100 quadradinhos para representar 100% do ar, ou seja, o ar como um todo. Eu pintei 78 quadradinhos de vermelho, 21 quadradinhos de azul e apenas um quadradinho de verde. Esta é uma proporção estimada da quantidade de gás em nossa atmosfera, ou seja, temos em maior parte o nitrogênio, depois o oxigênio e, por fim, o gás carbônico. É importante destacar que 1% da atmosfera é composto de vários gases, como o argônio, o neônio, o hélio, o metano, o vapor d'água e o gás carbônico. Mas, para facilitar a visualização, foi colocada uma bolinha verde representando o gás carbônico, ou, neste caso, um quadradinho verde. Agora, observe para que serve cada um deles. O nitrogênio é usado no crescimento das plantas e animais. Nas raízes das plantas, vivem micro-organismos que transformam o nitrogênio do ar em sais minerais. Agora, o oxigênio é usado na respiração da maioria dos seres vivos, nós, inclusive. Ele é produzido pelas plantas e algas. E, por fim, o gás carbônico é usado pelas plantas e algas para produzir o seu próprio alimento. Viram só? O ar é essencial para a vida, não só dos seres humanos, como também de todos os animais e plantas. Agora, que tal exercitar tudo aquilo que você aprendeu realizando algumas atividades? Estas atividades que proponho agora a vocês foram retiradas do livro didático volume 3 e estão na página 6 do livro. Caso vocês não estejam com o livro aí em mãos, vocês podem realizá-las em uma folha e depois é só anexar no livro didático. Elas estarão disponíveis na descrição deste vídeo. Vamos lá? Observe a cena representada a seguir e marque um X as alternativas comprovando a existência do ar. Observe ali a cena, o que se passa? Observe com muita atenção. Dessas frases que vou ler agora, ali na número 2, é para você assinalar aquelas que demonstram, então, as características do ar, conforme nós estudamos. Letra A. O ar tem cheiro e cor. Letra B. O ar não tem cheiro nem cor. Letra C. O ar ocupa espaço. E letra D. O ar tem peso. E finalizando, letra E. O ar tem gosto. Marque aí apenas as alternativas que se referem às características do ar, as alternativas corretas. No próximo vídeo, corrigiremos para ver se você acertou tudo. Número 3. Durante a aula de ciências, a professora usou um balão de festa e uma garrafa pet para realizar um experimento. Olhem na foto ali ao lado. Um menininho colocou, então, uma bexiga na boca da garrafa e apertou essa garrafa pet. Veja o que aconteceu. Veja o que aconteceu. Encheu uma parte da bexiga. Observando o resultado deste experimento, ele nos mostra o quê? Este experimento em si nos mostra o quê sobre o ar? Resolva aí e no próximo vídeo, corrigiremos todos juntos. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho